Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Retalhos de Criatividade. Pessoal, hoje nós vamos fazer aí um tapete muito, mas muito fácil mesmo. Esse eu posso garantir que é para iniciantes. Bem colorido. A Sueli do Rio de Janeiro me mandou uma foto em PowerPoint desse modelo e pediu para eu fazer. Aí eu falei, vou fazer então para vocês. Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Eu gostei muito de fazer ele, ele é bem fácil mesmo. Vou pedir a todos que deixem o like, se inscrevam no canal e quem quiser ativar o sininho das notificações, estejam à vontade. Vamos lá para o que é necessário então para fazer esse tapete? Pessoal, para fazer esse tapete nós vamos precisar do seguinte material. Nós vamos fazer 15 bloquinhos, aí eu vou fazer os 15 de cada cor. Quem quiser fazer ele com menos cor, pode fazer que ele fique bonito também. Eu vou usar uma cor de cada. Para isso nós vamos precisar de 30 quadrados. A cor de fundo ele está medindo 5,5 por 5,5. E vamos precisar de 30 retângulos. Ele está medindo 15 por 5,5. Se for optar por fazer igual eu, colorido, é 2 de cada um. 2 desse, 2, 2, 2, 2, 2. Total de 30. E todas as cores nós vamos precisar de um quadradinho de 5,5 por 5,5. Ok? Vamos lá começar? Esse é o tapete mais fácil que eu tenho no canal. Sem sombra de dúvida. O que nós vamos fazer? Primeiro vamos juntar todos os pequenos com os pretos aqui. Vamos ir direito com direito. Um pedrinho de máquina. Ó, vamos pôr um tecido de fundo de um lado e um do outro. Só isso. Vamos fazer nos 15, ok? Pronto, pessoal, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o tecido da cor desse meio aqui, ó. E vamos colocar um do lado e um do outro. E passar uma costura do lado e uma costura do outro. É só isso. Vai ficar desse jeito aqui, pessoal. Ok? Pronto, pessoal, já fiz todos. Agora nós vamos passar eles a ferro, tá bom? E acertar aqui as pontinhas, que normalmente ficam um pouquinho maior. Também já acertei. Se você precisar aqui de faixas da cor de fundo, ela tá medindo 5 centímetros de largura, tá bom? E a montagem agora é bem simples. Nós vamos colocar 3. Vamos fazer 3 por 5. Ó. Vamos fazer assim. Um a gente coloca assim. Um a gente coloca assim. E o outro a gente coloca virado. O outro assim. Desse jeito. Só que agora a gente coloca... A gente emenda com as faixas. Entendeu? Um pra cima, um pra baixo. Esse tá virado. Então, esse nós vamos colocar assim. Vamos lá. Desse jeito, pessoal. Agora vamos fazer do lado. Desse jeito aqui. Agora a gente põe outra fita. Ou junta assim. Quem quiser juntar assim, pode juntar. Mas eu vou colocar uma fita pra separar os dois. Uma dica aqui, pessoal. Pra tira ficar certinha uma com a outra, o que a gente faz? A gente pega aqui, ó. Marca, faz um pequeno marca aqui. Ela começa aqui, né? Aí a gente marca aqui, ó. Essa caneta é caneta que ela desaparece, tá? Marca aqui também. Mas agora a gente sabe que tem que vir bem no pontinho rosa aqui o início dessa costura. Aí a gente vai prender com o alfinete também, pra facilitar pra vocês. Olha, vai ficar desse jeito aqui. Aqui já pode pôr a outra. Pronto, pessoal. Agora vamos passar a ferro. Pra colocar ele na base. Pessoal, quem quiser deixar ele assim, sem colocar a moldura, ele tá medindo 46 por 81. Tá? Mas eu acho que ele vai ficar mais bonito se a gente colocar uma moldura. Eu vou colocar, ele vai ficar um tapetão. A minha base é o jeans. Depois eu já digo a medida pra vocês. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Terminamos aqui mais um tapete. E olha só que lindão que ficou esse tapete, gente. Vejam só o tanto que ele ficou bonito. Eu gostei bastante. Achei que ficou bem legal. E o legal foi que ele ficou bem colorido, né? Eu optei por colocar uma cor de cada. Deu 15 blocos. Deu 15 blocos, né? Cada um de uma cor. Mas também ficaria legal colocar ele todo de uma cor. Ele ficou medindo 54 por 86. Ficou um tapete bem grande. E fácil de fazer, pessoal. Bem fácil e rápido. Espero que vocês tenham gostado bastante. Quem gostou, já deixa aí o like. Vou pedir para se inscrever no canal também, tá bom? E é isso. Um beijinho grande. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.